Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês. Eu sou homem, sou negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Meu cabelo é preto, meus olhos são castanhos, eu vi sua camisa preta. Eu estou sentado em um ambiente em que atrás de mim há logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E os caminhos da educação vão fazer a gente tornar a conversar sobre o segundo tele, que foi o tema da nossa aula anterior. Então, hoje a gente vai falar sobre o segundo império e a segunda parte. Meu nome é Danilo Fé, eu sou professor de história na Escola Municipal Comendador Jônia Brasqueira de Carvalho e o meu e-mail é danilo.silva.segurte.santana.ba.gov.br Na tela vocês veem a bandeira do Império do Brasil, né? Que foi a nossa primeira bandeira, bem parecida com a bandeira da revista. Inclusive, ele foi inspirado na escola. Pois bem, pessoal, na aula anterior a gente conversou sobre uma série de questões. A primeira começou sobre o regresso, que é o processo da descentralização política do Brasil na zona do Imperador, depois de todo o caos que aconteceu durante as regências, quando uma série de rebeliões aconteceram na tentativa de até desfindar novos países aqui no Brasil. A gente conheceu os partidos políticos, né? O conservador e o partido liberal. A gente viu que eles eram muito parecidos. Temos também a forma política que se estabeleceu no Brasil, né? Que foi o parlamentarismo às avessas, que era um regime onde você tinha um conselho de ministros. que estava no país, mas no qual o Imperador poderia intervir através do poder moderador que ele cabia. A gente falou sobre as razões do Brasil ter permanecido com uma unidade territorial diferente do que aconteceu contra as nações daquilha americana e do sul. E a gente falou sobre a guerra do Paraguai, que foi um ponto político que separou o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E foi vencido por Brasil, Argentina e Uruguai e acabou destruindo a economia paraguaia e fazendo com que o Paraguai lide com as marcas do ponto de vista até hoje. E eu destaquei para vocês que dois eventos históricos divididos por olhadas diferentes porque uma coisa é o que se fala da guerra do Paraguai, lá do Paraguai e outra coisa é o que se fala da guerra do Paraguai aqui no Brasil. Aqui no Brasil a guerra do Paraguai há muito tempo foi unida e ainda é ensinada por alguns como fruto de uma loucura, de um ditador Paraguai, enquanto que lá no Paraguai eles falam da guerra como um genocídio operado pelo Brasil, Argentina e Uruguai no sentido de impedir o desenvolvimento paraguaio. Mas na verdade a gente sabe que o que aconteceu foi realmente uma disputa de poder entre as nações para saber qual seria a principal potência hegemônica aqui na região. Hoje a gente vai falar sobre, hoje matou sobre o segundo império, só que dando uma abordagem mais econômica. A gente vai falar sobre a economia carceira que se estabeleceu aqui no Brasil. E aí já viu que a economia do Brasil, né, ela teve um período que ela se baseou na exploração do Pau-Brasil, um período que ela foi baseada principalmente na cana-de-açúcar, depois um período curto em que o ouro foi um elemento principal da economia brasileira. E agora a gente vai ver durante o império, quando a economia brasileira foi tocada principalmente pelo café, como principal produto exportador do Brasil. A gente vai falar também sobre o princípio de modernização capitalista que o Brasil vai experimentar durante o império, e sobre a escravidão e a abolição, essas marcas, né, que a gente tanto fala até hoje. A escravidão, como o processo, como o contexto da economia carceira, a escravidão aqui no Brasil, ela se intensifica de um modo nunca visto, e a abolição, o processo de libertação na população negra da escravidão. Pois bem, então, comecemos. Comecemos falando sobre a economia carceira. O café, ele, gravativamente, ele foi crescendo na alta exportação do império. No início, ele não era tão importante, mas pouco a pouco, ele foi se expandindo, a ponto de se tornar a peça de exportação mais importante do Brasil. A medida que a classe média europeia e norte-americana foi adquirindo o gosto por tomar café, o Brasil se tornando um exportador de cafés. No início, era uma boa questão do mercado interno, só que para os brasileiros mesmo. Mas, com o tempo, é isso. A classe média europeia e americana foi tomando o gosto por um cafézinho. E aí, o Brasil foi produzindo cada vez mais café, vendendo cada vez mais café, aumentando sua produção de café e tornando esse o principal produto econômico nosso. Interessante dizer que a Inglaterra, que era a principal potência da época, jamais foi um grande consumidor de café. O Brasil sempre criou chá ao café e o Brasil nunca conseguiu estabelecer um comércio de café muito forte com a Inglaterra. Mas, com os Estados Unidos e a Europa, sim. Era um mercado muito forte que foi escalando e crescendo no império. O café era produzido, basicamente, na região do Vale do Paraíba e na forma de proteção, que era grande propriedade, baseada no trabalho escravo e que usava da monocultura, que era o café. A produção do café aqui no Brasil era feita de um modo bastante rústico, bastante predatório, baseada na tecnologia e de um modo bem agressivo com o solo. Na época, eles não tinham a visão de que tinham que cuidar da terra. Não, eles simplesmente iam lá, exploravam e não tinham nenhum cuidado ecológico com a terra. A questão da posse da terra também é algo interessante, porque, como eu falei, era grande propriedade. E a grande propriedade, muitas vezes, era estabelecida pela força. Não havia muita organização do registro de terra, de qual terra beneficia a quem. E aí, eles fizeram tudo pela força mesmo. Quem conseguia se estabelecer através da violência, através do jabunço e tomar a terra dos outros, ela ficava com a terra e ela plantava. Era um ambiente, o ambiente do campo no Brasil, nessa época, era um ambiente bastante perigoso e bastante violento, no qual a principal forma de efetivação da posse da terra era o uso da força. Então, é isso. Se dá aqui, a partir do Vale do Paraíba, a economia caseira, baseada na planteira, como eu disse para você, grande propriedade, voltada ao mercado externo e monocultura. O aspecto tecnológico era baixíssimo, não tinha grandes avanços. Hoje a gente fala do agronegócio, daquelas conectadeiras em ventas, não. Era pouca tecnologia, ferramentas rudimentares. O mercado estrangeiro foi se agradando do cartel aos poucos, principalmente Estados Unidos e Europa, a exição da Inglaterra. E uma elite caseira acaba se estabelecendo, que eram os proprietários de terra, que se estabelecem através da força, porque não havia um registro de posta de terra muito organizado. Bem, e quem era a parcela da população responsável por produzir o café? Esse grandelanista da riqueza brasileira era o negro. Era o negro escravizado, que vinha de África. É interessante notar que o Brasil utilizava a mão de obra africana e o Brasil precisava, a economia da feira, precisava cada vez mais gente. E essa mais gente que vinha de África na forma de escravos. Então, nessa época da economia do café, a gente vai ver um aumento do tráfico de escravos vindo ao Brasil no modo sem precedente. E isso gera uma grande tensão entre o Brasil e a Inglaterra. Bem, a gente já estabeleceu aqui que a Inglaterra tinha passado por uma revolução industrial. Essa revolução industrial, ela buscava a construção de mercados consumidores para os produtos criados, produtos na Inglaterra, principalmente o tecido. Pois bem, escravos consomem pouco. Então, a escravidão para a Inglaterra não era interessante. E os ingleses, eles não apoiavam a escravidão brasileira. Porém, a classe dominante brasileira, ela considerava que a escravidão era um elemento extremamente necessário para a manutenção da economia nacional. Porque eles não enxergavam a existência da economia cafeeira sem o trabalho escravo. E aí, durante todo o império, a gente vai ver essa tensão entre o Brasil e a Inglaterra. Os ingleses combatendo o tráfico do estrago e o Brasil tentando, com toda a sua força, manter a escravidão. Bem, a Inglaterra consegue um grande avanço no ano de 1826, quando eles estabeleceram um acordo no Brasil que determinava que, três anos após sua celebração, o tráfico de escravos passava a ser ilegal. O que era o tráfico de escravos? Era o movimento de você sequestrar africanos na África e trazer a força para o Brasil. Em 1826, os ingleses se levam a esse acordo com o Brasil, determinando que seria proibido esse sequestro de escravos na África para que eles vieram para o Brasil trabalhar nas coletivas de taxa e qualquer outra coisa. Bem, essa lei, esse acordo, ele tem pouquíssima aplicação. Entra aí que surge aquela expressão que talvez vocês já tenham visto lá. Isso é para analisar. É uma coisa que é feita sem intenção de ser efetivada. E, por causa dessa analisação, ela foi feita sem intenção de, de fato, ser efetivada. Só que, em 1848, assumem aqui no Brasil um cabinete, um conselho de ministros, ele é tomada por um grupo que, em sua maioria, defende o fim do tráfico de escravos. E esse é um momento chato, porque agora o próprio governo brasileiro passa a ter uma postura relativamente tímida ainda, mas de oposição ao tráfico de escravos. E, culturalmente, a partir daí, o tráfico de escravos, ele passa a ser mal visto. O tráfico de escravos passa a ser uma coisa realmente ilegal. Enquanto isso, a Inglaterra aumentava as pressões. Os ingleses começam a agir efetivamente, no sentido de acabar com o tráfico de escravos. Inclusive, apreendendo os navios que eles conseguiam até localizar, que trariam escravos ao Brasil. E a gente já falou aqui, na Inglaterra, que tinha, ainda tem, uma marinha poderosíssima naquela época. Bem, e aí começa uma grande questão, um grande problema. A elite brasileira, ela começa a perceber que era necessário reinventar economia. Por quê? Porque sem escravo, dificilmente você teria a economia carceira funcionando. Era preciso buscar uma outra saída. E aí começa um grande dilema. Por quê? Sem escravidão, sem a chegada de novos escravos, a escravidão ia acabar desaparecendo no Brasil. Porque eles não conseguiam, por si só, garantir que só pela reprodução dos escravos, a escravidão permanecesse. E eles entendiam que a escravidão era fundamental para manter a economia funcionando. E sem o tráfico de escravos, não havia escravidão. Então, começam a surgir alguns dilemas para a gente brasileira. Sem escravidão, como tocar a economia carceira? Bem, a resposta vem na forma da imigração. Começam a haver ondas de imigrantes para o Brasil. O Brasil começa a se preparar para receber imigrantes, que seriam populações unidas dos outros países, que teriam a missão de tocar essa economia sem os escravos. Então é isso. A gente começa a ver esse processo de modernização capitalista aqui no Brasil, principalmente através do Oeste Paulista, onde eles tentam começar a falar de uma modernização da economia, de técnicas de produção mais produtivas em relação ao solo, formas de trabalho não mais baseadas na escravidão, mas no trabalho salariado. Isso tem a ver com esse contexto de modernização. Mas, avançando sobre isso, a gente tem também um processo que é bem relevante nesse período, que é o processo da abolição. Bem, e aí uma série de coisas a gente tem que colocar. Eu já demonstrei a vocês que as legislações vinham vindo no sentido de garantir o... A Inglaterra garantiu o fim do tráfico de escravos e que já havia dentro da elite brasileira a sensação de que a escravidão já estava chegando ao fim. de que, sem o tráfico, a escravidão por si ia acabar. E uma prova disso é o próprio perador do Brasil, que ele promulga uma lei chamada Ventre Livre, em 1871, que garantia que, quando a criança nascesse, ela já não seria mais escrava. Bem, essa lei tem pouca aplicação, mas ela é importante no contexto da abolição da escravidão. Outro elemento importante é que, a partir de 1880, começa a haver uma luta mais forte dos próprios negros no sentido de sua libertação. É o chamado movimento abolicionista. É o movimento dos negros lutando por a abolição. Uma série de organizações aparecendo, lutando pela abolição, lutando de várias formas, tentando divulgar as ideias de que a escravidão era irracional, de que a escravidão era desumana, de que a escravidão estava errada, e organizando os negros no sentido de lutar pela sua libertação. Também há um aumento no número de fugas de escravos, há um aumento do número de rebeliões escravas acontecendo, e passo a passo a escravidão começa a entrar em colapso. E eu volto a dizer, eu estou apresentando sempre a questão da legislação, mas não vejo uma abolição como um fato de legislação de... Não, os ingleses libertando os escravos, não. Os próprios negros têm um papel muito ativo nesse processo da abolição, e são eles mesmos que levam a escravidão ao colapso. E o colapso já era sentido, tanto que em 1884, no Ceará, a própria província do Ceará já abole por ela mesma a escravidão. E havia pressão para que o Brasil fizesse isso para toda a nação. Isso acontece com a Lei Áurea de 1888, que põe fim à escravidão no Brasil. Então, pessoal, o que a gente viu hoje? A gente viu o Segundo Império, a gente viu o Segundo Império na perspectiva da economia. A gente falou sobre a economia cafeeira, de que, como aqui no Brasil se estabeleceu uma economia toda voltada para a produção de café, e que essa economia cafeeira se baseava no tráfico de escravos, a gente viu a tensão que existiu entre Brasil e Inglaterra relacionada a esse tráfico de escravos. A gente conheceu um pouquinho sobre o processo de modernização capitalista que o Brasil passa a experimentar a partir do Oeste Paulista, e a gente viu a abolição da escravatura. Bem, eu deixo com vocês... A gente vai ficando por aqui. Eu deixo com vocês o meu... Muito obrigado! Meu e-mail está na tela. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês me procuram. Eu estou disposto a ajudar. E deixo com vocês o meu muito obrigado. Tchau! 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 Tchau!